Aqui é o Leandro Pistola e depois de muito sucesso desse quadro maravilhoso, vamos novamente nos embrenhar na lama cervejeira e tirar os melhores, piores comentários. Agora a gente separou só o churume, só a nata. Então pega uma breja, senta bonitinho no sofá e me acompanha pelo vale das desgraças. Leandro, desculpa a pergunta aqui. Minha dúvida é uma dúvida sobre o seu site. Queria comprar uma receita sua. Sua receita já vem com os insumos ou é só receita? Obrigado por responder, abraço. Amigo, você acha que eu vou fazer o quê? Eu vou colocar no site, a receita custa 50 reais, eu vou te vender um papelzinho. Porque o que faz mal é o papelzinho. Como se fosse algo de outro mundo, uma receita de cerveja. É claro que vai com tudo, pelo amor de Deus. Aqui não é golpe não, rapaz. Praça! Ideia bosta. Faz a clarificação com gelatina com sabor. Eu sou um imã de ideia bosta. Só manda ideia bosta pra mim. E tem um complemento de outro amiguinho. Mata dois coelhos com uma palada só. Clarifica e dá aquele gostinho de abacaxi. Pra quê usar lúpulo frutrado? É só usar gelatina com sabor. Maravilha de abacaxi. Ah, tem que aprender a fazer cerveja primeiro, campeão. Desculpa, desculpa. Tem como fazer corona? É a cerveja que eu mais gosto no dia a dia. Mais tá cara. Olha, amigão. Fala pra você que fazendo cerveja você não vai economizar muita coisa nessa vida, não. Você começa com as receitas barateias, tal. Depois, você começa a comprar as coisas. Comprar inox, comprar equipamento, barril, mansões, mulheres e tal. Não tem fim. Então, não dá pra economizar tanto dinheiro fazendo cerveja em casa. Dá pra fazer as pobres, hein? Dá. Mas pra que você quer fazer a corona, gente? Gente, tá tudo errado isso. Próximo, bora aí e me dá o trabalho. Aqui um relato emocionante sobre a técnica de no-till, só que numa escala um pouco maior. Amigos, se fizerem no-till brewing num fermentador cônico, dentro da geladeira, abram a porra da geladeira até baixar a temperatura. Por incrível que pareça, a geladeira retém a temperatura. Não me diga. Fiquei dois dias com a cerveja a 40 graus, esperando colocar a levedura. Duas palavras. Parabéns. Brasileiro tem que ser estudado pela NASA. Vamos lá. Sobre a chopeira vertical, que é um negócio impressionante. As pessoas se interessam numa chopeira, se interessam em ter um sistema desse, mas não manjam porra nenhuma como é que funciona. E a pressão vai sozinho? É, plugou, é uma mangueira que nunca mais vai parar de jorrar. Que beleza. Gente, gente, sempre precisa de CO2. Acabou? Acabou. Aqui sobre a cerveja que pode contaminar e fazer mal para você, é o nosso amigo. Ele veio ajudar a galera e dando informação útil ao público. Pode envenenar sim. Se tiver com medo, manda aqui pra casa que eu descarto. Então entre em contato com ele. Você quer descartar uma cerveja? O boca de lobo aqui vai pegar tudo. Agora uma pergunta interessantíssima, né? E daí eu já respondo pra vocês. Pergunta. Você conhece uma receita que não vai mal e a cerveja fica bolo? Sabe qual que é o nome disso? Vinho, pô. Pra eu fazer pra mir, sigo o mesmo passo das demais? Min e índio não saber o que você falou. Eu acho que é priming, né? Priming. Sim, priming é igual pra qualquer cerveja. Até pra lager é igual. Tá bom? Agora ideia bosta. A gente canaliza o universo de ideia bosta. Então vamos lá. Mais uma genialidade. Ah, peraí. Deixa eu tomar um gole. Vamos lá. Faz o malte de grãos de café. Depois faz a cerveja. Cara, eu acho melhor você passar um café. E já que você quer beber alguma coisa. Faz que nem alcoóla. Dá uma dosadinha de whisky, vodka, ali de manhã. Ninguém vai perceber e não deixa barro. Então você chega no seu trabalho, tomando café na frente, todo mundo na frente do seu chefe. E ninguém vai perceber que você tá o quê? Fazendo a mão parar de tremer. Meu irmão, muito boa sua mãe ideia. Parabéns, vou copiar. Não entendi. Próximo. Curto muito os seus vídeos. Parabéns. Sou apenas um curioso no assunto. Dá pra fazer cerveja de soja? E de grão-bico? E de lentilha? Ô, senhor desgraçado! Eu tô fazendo cerveja e não a ceia de Natal, rapaz! Agora, olha que interessante. O Pistola tá criando pequenos monstros que não perdoam algumas ideias que surgem. Eis que veio um amigo, um hermano pedindo uma coisa interessante que infelizmente enviaram no momento, ele fala, sube em espanhol, amigo. Ou seja, legenda. Se tivesse legenda em espanhol, daí já vem um cara na voadora, o subzero brasileiro. Já chega. Aprende português, seu nóia. O hermanito se sente um pouco, um pouco constrangido, né? Ele, ha, ha, ha. Sim, le pongo los subes em português e eu vou me entendendo cada vez mais. Cerveja igual a cerveza. Pega leve, pessoal. Olá, Leandro. Eu tenho um pouco de Malte Pilsi, Chateau Caragold, Malte Chateau Acid, Lúpulo Tchek Sladek, Lúpulo Nugget, Fermento Saf Ale 58, Fermento WB 06. Parabéns! Que brejo eu consigo fazer? Obrigado. Virou pastelaria aqui, rapaz? Sei lá, faz alguma coisa, pô. Pelo amor de Deus. Não dá, não dá. Que mais ideias interessantes de novos cervejeiros que querem simplesmente pular etapas e fazer de um jeito mais rápido, mais prático? Afinal de contas, né? Você engarrafar, fazer Prime é perda de tempo. Vem comigo, né? Com o nosso amigo que a gente resolve isso rapidamente. Mano, gostei do vídeo top mesmo. Uma pergunta, eu acho que é português, não sei. Se eu faço o Prime e coloco no fermentador fechadinho, fazer o Prime no fermentador, pra que passar pra garrafa? E daí deixa o carbonatar, show, né? Depois você invala. Vai dar certo? Ou não? Grosidade. Só pra ficar menos resíduo pra garrafa. É, exatamente. Vamos transformar balde fermentador num barril de chope. Porque daí você já faz o Prime. Foda-se, né? Pra passar pra garrafa e perder tempo. Você abre ali e serve o seu chope maravilhoso. Estamos gastando dinheiro com um barril de inox, né? Vamos fazer fermentador de chopeira. Sensacional. Pra finalizar, a série de comentários que deixa a gente com culho, né? Porque a internet é pra o quê? Pra ver treta. E treta nos alimenta, né? É pra isso que a gente paga a conta da net, né? Então vamos lá. Algo que começou com uma crítica. A coisa se escalonou. Foi um quebra-quebra, um catacavaco, né? Todo mundo chutando. No final, ninguém nem sabia quem tava batendo em quem. Quem começou essa putaria. Então vamos lá. Pega a sua pipoca e vem comigo. Que a coisa vai, ó, ficar excelente. No vídeo sobre o mijo é o que eu gosto, né? O último passado. Sobre análise das cervejas que vocês mandam. Daí já veio. Daí já veio um companheiro aqui e já soltou o verbo. Mas, né? Eu tenho que, obviamente, ler como o nosso queridinho. O Martelinho, o Marcelinho, o Martelinho, né? Então vamos. Aí, mano, ultimamente nem termino o vídeo. Já dou dislike. Quando tá esse barbudinho que não manja nada. Mas acho que é juiz do BJTCP. Mameza ao quadrado. Daí já começa. Vem mais treta. Opinião é foda, né? Eu já acho da hora o Cadu. Ele manja muito. Parece ser mó humildão. Assiste ele no TV brejada e quem sabe muda de ideia. Nem a pau. Já vi. Só fala besteira. Uai, mas a galera manda. É pra ele julgar. Ter opinião de um cara experiente que não é o teu amigo. É só um assistir, uai. Assista pra ver o que não fazer, beleza, amor? Essa é a minha opinião, beleza? É tal que é sua, porra. É de quem? Se posso ter opinião, é pra gente julgar também. Os caras tendo um trabalhão, fazendo vídeo, editando tudo, sem ganhar porra nenhuma e vem menosprezar os caras. É isso aí. Tá aí, agora a coisa começa. Porque ali, tava só um bate-boca no fundo da sala. E agora vem, vem o Barbudinho. O Cadu, agora ele chega. Mas ele chega que nem aquele cara que no uí do quebra-pau, que chega girando os braços. Pá, 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 dando um soco em todo mundo. E chama pra xinxa. Que desafio! A tomar algumas cervejas e medir conhecimento. Não sou juiz do BJCP, apesar de ter julgado concorso. Ih, daí gasta a palavra, né? Como eu nunca julgarei nesse final de semana. O mínimo que se espera é respeito. Ele soltou essa cartada. Você dá trela pra um cara que te odeia. O que você acha que vai acontecer? Tenho seis anos de experiência nesse mercado. E eu acho que vale, no mínimo, alguma coisa. Mas é muito fácil falar por trás de um celular. Que tal combinar uma breja? E você me ensinar a sua sabedoria cervejeira? Chamou na xinxa. Daí até o Grado falou. Agora é hora! Como é que os caras faziam lá na Idade Média? Pegava a luva, dava aquele tabefe na cara. Se desafio pro duelo, rapá. Daí vem uma série de verdades. Cadu, o seu problema foi a sua calça roxa no Slowbrew. Perdeu credibilidade. E eu concordo. Porque aquela calça lá realmente não tava legal. Daí o babudinho vem se explicar. Era vermelha, na verdade. Mas daí já tá perdendo o foco, pessoal. A gente quer saber da treta. Gosto muito de ouvir várias opiniões. E gosto muito da opinião do Leandro. Mas eu sempre prefiro a do Cadu. Ah, vai te fuder, rapaz. Agora eu tô com a treta aqui. Porra, por ser mais técnica. Eu sou melhor agora. Daí eu já não concordo com o senhor. Já vou parar de ler a sua opinião. Vou deletar esse comentário. Não gostei. Mas daí é ele que vota o nosso personagem principal. É, o Zé Treta. Quem faltou com respeito? Se doeu, então para de falar. Leira, barbudinho. Nossa, seis anos de experiência. Palmas pra você. Só fala besteira com todo respeito. Você viu? Foi com todo respeito, Cadu. Não pode ficar ofendido. Foi com todo respeito. Relaxa. Daí já vem o pessoal do... Deixa disso, né? Treta não. Pera aí. Vocês são amigos. Abre seu litrão. Dá um confere no aroma de ferrugem. Sinta o retrogosto de vinagre e de pipoca e esteja feliz. Ou seja, vai procurar o que fazer. Daí o barbudinho, o barbudinho não vai arredar o pé. Ele já tá com lama até o pescoço. Ele não vai embora pra casa sem tirar sangue de alguém. Enumere as besteiras. E daí começa. Daí pediu, né? Daí você tá indo embora da treta e manda aquele cuspe. Aquela cusparada. Ih, daí fudeu. Cara, não esquenta não. Fique à vontade pra fazer os seus vídeos com as suas opiniões. Não tenho muito intuito de prejudicar ou desmerecer ninguém. Só que você começou essa treta, né? Mas se vocês apenas aceitam comentários que falem bem, isso é uma pena. É uma pena, caralho. Que cara chato, vai tomando muito seu vibe. Vai criticar vídeo da Kéfera, caralho. Se você se depõe a gravar, caralho. Tô na frente do Moro agora que eu depoente. Eu tô fazendo depoimento a gravar algo com esse tipo de conteúdo. Deveria estar mais preparado para as críticas também. Agora, dizer que gostaria de uma vítima esmaltada, entre outros absurdos. Não espere elogios, meu cara. Estude mais. Ou pelo menos se exponha menos. Isso realmente é um lema pra se levar na vida. Tipo você que tá se expondo pra caralho. Sempre curti muito o canal Cerveja Fácil. Mas, em algum momento, subiu pra cabeça. Também acho. E o conteúdo não tem mais grande relevância. E quanto a você, meu brudinho. Boa noite. Boa noite.